Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Fala seu nome completo aí, jogador Dia, mês e ano que você nasceu Você tem que passar de tráfego, não é de posse e uso não, né? O H não dá certo não, o sistema não mente Fala o nome completo aí, ô Diazul Olha pra cima e fala num tom audível que eu consiga te entender Como? Você tem algum tipo de deficiência? Qual? Só? Atrapalha a adicção? Qual a passagem que você tem? De tráfego de torpecente, 14 de maio Não? Não Foi esse dia agora, né? Tem muito tempo não Pagou lá certinho? Paguei Você não ficou preso não, por quê? Por quê não? Vai pra cima aí, João Me explica melhor aí Por quê não? Só por quê não? Por quê não? Você foi conduzido com quantos tipos de droga lá? 21 pinos 21 pinos de droga? Uhum E não ficou agarrado não? Não O delegado falou o quê? Não, eu não fui preso não Ah, você não foi não? Menor Tá com quantos anos? 17 Ah, é por isso então Tráfico Teve tráfico 14 de maio agora Foi solto, o que é menor O negócio tá com quantos anos? Oh, tá com quantos anos? 17 Ainda tá com 17 Menor ainda? Tá com frio? Tá com frio? Tá Parou de mexer com droga? Ah, é Ah, pariu Ele vai queimando calda, mano Aqui lá também tem passagem de tráfico, também Ele falou que era pós-fírus, mas é tráfico Tô aqui mesmo, tá na casa? Sim, sim O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Bota a mão pra trás O que é que tem aqui? Vou fazer 25, senhor Esse é o parado que tem quando? Pode passar Conferiu, falou? Conferi, já fiz a checagem já Tá liberado aí Obrigado É isso mesmo, né? Encosta aí, encosta aí Chega a perna pra trás aí Bota a perna na rua Bota a perna na rua Continua com a mão na parede aí Coloca o pé na rua, você, cidadão Abre a perna aí Coloca o pé na rua, tá difícil? Coloca o pé embaixo Olhe pra cima aí, hein? Olhe pra cima Olhe pra cima Eu te conheço, jogador Abre mais a perna aí Quem tem que ir no bolso dele? Parou de usar droga? Graças a Deus Graças a Deus Estou trabalhando agora Estou trabalhando agora Vou checar aqui Começou daqui pra lá, né? Estou trabalhando naquela época Você levou um tablet de maconha Para a Guri Você também estava trabalhando na Dengue Sem contar as outras coisas, né? Não, eu estava filmando aqui Fala seu nome completo aí Estou conversando com você, jogador Dia, mês e ano que você nasceu 1984 Show Fala seu nome completo aí, jogador Dia, mês e ano que você nasceu Tem passagem? Tem, senhor Quais são as passagens? São as do usuário Posso de uso? É Bugou aqui Tinha bugado Não, estava aqui agora Ei Estava aqui agora Só que deu algum bug aqui Pera, deixa eu voltar aqui, Zé Não Quando eu abrir aqui Você viu? Aí eu estou só reiniciando de novo aqui Para ver se Pai Ele mora aqui Mas eu estava lá em Guriri Traficando Rapaz, estava aqui agora Não, eu estava fazendo o que? Não Eu estava de fogo na época Eu estava na Dengue Na agricultura Não tem não Então eu estava aparecendo aqui agora Não, fui não Já fui lá e você tinha E já liberou Mas você e seu amigo Para o que eu aprendi? Foi um andalinho Uma dólar? É Esse jogador Levou metade De um tablet de maconha Do lado da casa De um polícia lá E foi cortar a droga lá Acharam ele Deram o baculejo lá E não acharam os trenques Negócio Ô jogador Estou falando com você não Jogador Eu estou falando de um fato Que já é fato Aí os policiais deram o bote Às vezes deram descarga Na parada Aí só acharam Algumas lá ainda Ele estava trabalhando na Dengue Com roupa de Dengue Tudo ainda Aí depois Chegou outra informação Que ele estava Assediando mulher Com a roupa da Dengue Lá Aí depois Ele caiu de moto É mentira Que você caiu de moto? Não Confesso que eu tenho de moto Ah Não É tudo mentira O que eu estou falando Aqui Tá bom Fala o nome completo aí O nome? É Dia e mês Ano que você nasceu Tem passagem? Tem São só E o Maridapen também, né? O Maridapen Parece que tinha parecido Aí depois eu coloquei de novo E sumiu Repete seu nome de novo aí Do meio O Maridapen Tinha aparecido aqui Agora O Maridapen O Maridapen Oi? O Maridapen Então eu cliquei sem querer em ajuda Aqui Aí Pareceu Pareceu Trintado Por 3,3 Encontra o Maridapen Encontra o peito na parede Vai Encontra o peito na parede Coloca as duas mãos pra trás Agora Coloca as duas mãos pra trás Isso aí Você sabe que você está sendo conduzido? Você está acomodado de prisão e aberto por crimes de tráfico de droga? Não, senhor Não tem não Não está no portão Está no sistema Está no sistema? Olha pra cima Tem conta aqui Tem conta aqui Vai ficar ventando as coisas? Está no sistema Você tem mais alguma coisa nos bolsos? Qual que é o seu apelido? Oi? Olha pra cima Olha pra cima Tem conta aqui R$ 55,00 é isso? Isso R$ 55,00 é isso? R$ 55,00 é isso? R$ 55,00 é sua? É R$ 50,00 é sua? R$ 55,00 é isso? R$ 55,00 é isso? Tchau, tchau.